Amanda está perdida, olha lá Estou gravando Estou gravando na câmera vagabundo Oi gente, voltamos para a câmera Voltamos para a câmera ruim Voltamos para o Bob Olha o movimento, galera eu estou filmando aqui No meu celular, com essa qualidade péssima Que vocês estão vendo aí, porque hoje é dia Olha só, horário de verão Eu amo horário de verão Eu também, horário de verão é mágico Olha que eu tenho bolo, mas meu bolo ficou tipo uma chapinha A Amanda fez bolo para mim e para ela Ficou de uma bolacha Que queimou ao redor E aí ficou bem fininho Ficou igual uma bolacha, assim, o meu bolo Essa câmera fica desfocando Eu lembro disso, a gente fica clicando, lembra? Sim, voltamos a baixa qualidade De sempre Mas eu não sei se eu estou focado ou não Mas chegamos aqui no início Que é horário de verão, que me deixa bem feliz Porque não é noite, não é escuro Tem vida, um pouco de vida ainda E muito movimento Olha só, não para de passar ônibus Tem um aqui, outro lá Passando lá atrás Ali Eu venho no ônibus desses aqui, ó Dessa empresa aqui que eu venho Esse era o teu? Não Não, acho que não Porque o meu já O meu é o que está chegando lá Eu estou chegando lá, cara Amanda A mãe da Amanda viajou para o Rio de Janeiro Terra da minha família Porque minha mãe é carioca Minha avó é carioca Minha avó é carioca Minha avó que faleceu era carioca Todo mundo é carioca Só eu que sou gaúcho E a mãe da Amanda trouxe presentes para mim Sogrinha Que tu já viu Valeu, sogrinha Sogrinha, olha os vídeos não, né? Olha, acho que ela olha ainda assim Ela nos abandonou Agora ela é universitária Agora ela não tem mais tempo para isso Mas eu sou universitário É brincadeira, é doce Ó, isso aqui é para tomar cachaça Coisa que vocês que são mais novos não podem Mas eu não vou tomar cachaça Eu vou tomar caipirinha A mãe te convidou para tomar caipirinha lá em casa Que é para ti ir de uma vez Quando? Quando tu é para ti ir É para ti ir filmar caipirinha lá em casa Tá, mãe, me diz quando Quando tu for, olha isso Tá, então, manda ela se preparar que eu vou Então tá Então tá Olha só, eu nunca falei de bebida nos vídeos É, e a minha mãe está convidando a gente Para tomar caipirinha Ela é uma mãe muito boa O que que é? Vira, vira E olha, quem é? São Jorge São Jorge, ela acertou com um encheio para ti Um colar Espera aí, eu não consigo focar, gente Rogar é por nós Aí do outro lado tem o São Jorge Estou precisando dessas energias mesmo Estou precisando de uma luz De uma igreja muito bonita que ela foi lá É? Manda agradecer então Tá bom Agradece em vídeo Gostei muito Não tem coisa melhor que isso Ela não está assistindo mais Sogrinha Sogrinha, assim ó Eu estou focado? Tá Sogrinha, muito obrigado Gostei muito Eu vou ficar muito bêbado com esse Como é que é o nome disso? Canequinha? Vou ficar muito bebaço Vou ficar no brilho Agora que eu tenho 23 anos Eu posso, né? Meus inscritos que são menores de 18 Não podem beber, viu? Nunca Ah, e a verdade Eu não bebo muito, viu gente? Não, é só duas vezes por ano Duas vezes por ano Mas também é pra acabar, entendeu? Não, não, isso não precisa falar É só uma golinha que ele tem Mas pior que a verdade Eu só bebo umas duas vezes por ano, né? Uhum É verdade É isso aí Então, meus queridos Não bebam Não bebam E sua golinha, muito obrigado Adorei E é isso Ah, e não se droguem Eu nunca me droguei, tá? Aí já que a gente tá falando Já que a gente tá falando de coisas Uhum Da vida adulta, né? Beber até vai Mas bem pouquinho Não precisa se matar Cigarro não Cigarro não E drogas também não Eu achei muito bonito isso aqui Isso aqui eu vou botar de decoração Eu disse pra mãe que tá botando o teu cenário Aqui, ó Não sei se tá focado, acho que não Isso aqui é o foco É, 33ª 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 Peraí, não tô conseguindo 33ª Festival da Cachaça, Cultura e Sabores de Paraty A tua mãe Ela foi no Nossa, tem um mosquito me picando no meu braço Tua mãe, ela foi nessa festa da cachaça? Ela foi numa feira que tinha lá Tinha tudo que era coisa de gastronomia Ela disse que ela encheu a cara Nesse copinho Que eles estavam dando a amostra Diz que estavam dando a amostra de cachaça De tudo que era coisa Eram vários estandzinhos Eu não gosto Nunca tomei cachaça, eu acho Nem eu Aí ela disse que Que ela e a amiga dela Ficavam dando voce E eu lá de novo Agora olha pra eles E promete que no próximo vídeo A gente vai estar com a câmera de qualidade de novo Eu prometo pra vocês Que no próximo vídeo Estaremos com qualidade Full HD NIT Essa é Full HD Mas eu não sei que Full HD é esse Entendeu? É um Full HD celular Você tem que entender isso A imagem até é bonita Só que ela não tem o troço Que bala... É, ela não estabiliza Ela não estabiliza a imagem Ela fica assim É, fica tremendo Tinha um bicho na minha cabeça E eu tinha uma coisa pra falar Ah sim Uma coisa importante Eu perdi o vídeo que eu gravei Falando o que aconteceu com a mulher Ai, é verdade No cinema Eu sei o que aconteceu Eu peguei o celular Antes de gravar e formatei ele O celular não A câmera aquele dia Aí eu formatei E não me lembrei Tinha vários vídeos pra mostrar pra vocês De um temporal Tinha da chuva A minha cidade foi quase destruída Tipo, completamente No temporal que deu lá Eu cheguei em casa Eu cheguei na minha cidade de ônibus Depois da faculdade Madrugada Não tinha luz Árvore e poste caído Tudo que era canto Prédios destelhados Vidros quebrados Nossa, foi terrível A cidade tava destruída Minha casa quebrou um monte de coisa também Se você deve Se você tá vendo o jornal Você deve ter visto Que no Rio Grande do Sul Que várias cidades foram Tomaram no Pip Por causa do temporal Que deu um troço muito louco Pedras gigantes Tamanho da minha mão De gelo Caíram do céu E... O que aconteceu com a mulher Foi o seguinte Eu esqueci de levar Minha carteirinha da Unisc E aí eu não consegui Ah, é, segura Aí o que que acontece Eu não consegui Tá estabilizada? Tá E aí o que que acontece É o seguinte A gente foi no cinema Aí a gente tinha pouco dinheiro E quando a gente vai Com a carteirinha da universidade A gente paga bem pouco É tipo sete pila Eu acho que é Só que o que que aconteceu Eu esqueci em casa Minha carteirinha Lá na minha cidade Sei lá, 40km daqui E aí eu cheguei pra mulher Pra mulher Porque eu vou todo dia lá Toda semana A gente ia várias vezes Até pra olhar Sério, eu acho que eu fui Uma vez Olhar três vezes o mesmo filme Duas vezes no mínimo Vários filmes A gente olhou repetido E o cinema Não tem quase ninguém lá Porque o cinema Tá quebrando, eu acho Aí o que aconteceu Eu perguntei pra mulher Ó, tu sabe que eu tenho carteirinha E tal Mas eu esqueci em casa E a gente quer ver um filme A nossa aula na faculdade terminou E a gente tá com tempo Pode ser? Podemos ganhar o desconto? Ela disse que não Bah Fiquei muito bravo Mas fui embora, né? E... E foi isso que aconteceu Eu fiquei bem chateado Porque eu sou um cliente assíduo Do cinema Sou um dos únicos Que tô sempre lá toda semana E eu e a Amanda Seguidamente vamos ao cinema E só tá a gente, nós dois Dentro da sala de cinema Aquele... Sessão exclusiva Sim Aí aquele dia A sessão acabou nem saindo A gente continuou no shopping Olhando, a sessão nem saiu Só tinha nota pra ver o filme A mulher cagou pro lance, entendeu? Então eu fiquei chateado Aquele dia Se você não viu Pula um... O vídeo que eu falei sobre isso Foi uns... Há dois vídeos atrás Dois vídeos atrás Três vídeos atrás É um que eu falei A... Bravo com a mulher do cinema Uma coisa assim É, dois vídeos atrás A mulher do cinema A gente deixou furioso Uma coisa assim Procura aí no Fala Eduardo Porque vocês vão entender O que tá acontecendo Mas tudo bem, acontece Sei lá, parou de gravar aqui Eu acho que tão querendo me calar Eu sei lá E a câmera Tá fazendo complô contra mim Mas eu estou de volta Nesse dia maravilhoso Que é dia E vai dar temporal hoje de novo E... Nooo... Vão destruir Então Deus tá tentando destruir o Rio Grande do Sul Mas a gente tá aqui firme Tá muito bonito nesse ângulo Com esse cabelinho assim jogado Tá muito gato Sim, tô dizendo pro pessoal do canal Tô dizendo que eu tenho que cortar o cabelo Eu não vou cortar o cabelo Nem a barba Não, não vai Tu tá muito gato assim Muito bonitão Tô gatão As mina aí Que tiver assistido Não, tem as mina nenhuma Só tem eu assistindo Tô precisando dar umas viagens aí Tô precisando de uma casa pra ficar, entendeu? Se a mina tiver valendo Eu não vou Tá bom gente Eu vou embora Antes que eu pegue a minha namorada Ontem ela já me xingou Ontem a Amanda brigou comigo Ontem ela tentou terminar comigo Mas eu não quis Que mentira Porque eu a amo E eu fui picado por um inseto Insetado E agora eu vou embora Eu não vi minha irmã pegar hoje Porque eu peguei no centro da cidade E eu espero que ela esteja aqui Aí ela sabia que não tinha aula E não te falou Aí eu mato ela Gostei Dei adeus Adeus Manda um beijo Beijo meus queridos Então tá, tchau Tchau Tchau, vou comer nega maluca Tchau Tchau Tchau